Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu limpei uma galinha e hoje pessoal eu quero fazer uma comidinha bem especial e vou compartilhar com vocês. Vocês vão ver como que eu faço esse frango aqui, essa galinha não é frango, essa galinha passo a passo. Então eu passo uma água bem escaldante para escaldar ela, para tirar esse cheiro aonde pena e eu deixo mais água fervendo ali para poder colocando devagar na panela para ela ir cozinhando aos poucos. Mas essa daqui eu vou pôr 15 minutos na pressão, porque gente, é uma galinha, então quer dizer que uma galinha ela já não é igual um frango molinho, ela é dura né? É a minha culinária de hoje, tá bom? Bom gente, aqui tem o alho, esse aqui é um triturador bem bacana que eu tenho, então ele deixa o alho bem trituradinho, como esse aqui ó, tá vendo? Ó, fica bem miudiquinho. Agora a cebola eu não vou triturar hoje aqui não, porque vai cozinhar, eu quero que a cebola cozinha junto com a galinha, certo gente? Olha, então hoje vai ser uma galinha com quiabo, esse vai ser o resultado, gente. Então, primeiramente eu vou pôr aqui nessa pressão, ela já tá aqui fritando. A banha da galinha, que eu gosto de fritar a banha ó, então tá aqui ó, eu gosto de fazer só com ela. Então vamos deixar assim até fritar tudo, aí eu vou escoar essa água aqui e vou pôr a cebola ali para fritar junto e o restante dos ingredientes. Ah, eu vou colocar páprica doce, vou colocar colorau e também vou colocar um pouquinho de chamichurri, que já está aqui. Certo, gente? E uma pimenta vermelha. Ó, a pimenta eu vou triturar ela junto com o alho, só esse aqui que eu vou cortar, vou cortar picadinho e já vou pôr lá. Agora, esse aqui, olha, como já tá bem fritinho, eu vou remover. Tipo assim, remover os torrezinhos, que eu não gosto. Nossa, eu vou deixar mesmo na gordura. Ó, como é que ele tá branquinho. Então, eu só vou fazer nessa gordurinha aqui, certo, gente? Então, agora eu vou picar, eu vou triturar. Isso aqui é tão bom, gente. Isso aqui eu comprei lá em São Paulo, aqui eu não encontrei, lá onde a minha irmã mora. Então, a gente vai fazendo assim, quer ver, ó. A gente puxa aqui, ó. É que não dá com a mão pra gravar e pra fazer. Eu tô segurando aqui só pra vocês verem, ó. Já triturei. É coisa assim, bem de segundinho, ó. Já triturei. Tá vendo como é que é? Olha a gordura, como é que já está quente, ó. Então, eu gosto de soltar. Bem quente mesmo. Vou pôr isso aqui de corante. E vou pôr um pouquinho pra dar mais sabor. Isso aqui, ó. Tá vendo? O alho. Ai, que cheiro bom. E a pimenta. Já colocar os pedaços, ó. Colocar os pedaços grandes pra baixo. E o sal. Eu corrijo depois que eu colocar a água. Ó, vai assim. Pronto. Foi. Agora vamos colocar o sal. E depois de 15 minutos, gente, vocês vão ver o que eu vou fazer. Muito bacana. Quem gosta dessa comida, gente, já vai aí deixando o seu like pra esse prato que eu vou fazer hoje pra vocês. E vocês vão amar. E é uma comida muito deliciosa. Eu gosto da galinha porque a galinha, ela tem muito mais sabor do que o frango. O frango tem um sabor, a galinha tem outra, né? O galo tem outro, que é bem mais forte. Então, é desse jeito. Eu não vou deixar nem ele selar. Eu gosto de deixar selar quando eu vou fazer galinhada. Então, como a água tá fervendo, eu vou cobrir ela com água. E vou deixar, ó. Ó, tá fervendo. Vamos tampar. E daqui 15, 20 minutos, assim que começar. Vou contar depois que começar a abrir a pressão. Aí eu vou olhar. Então, gente, agora que pegou a pressão aqui, ó. Daqui 15, 20 minutos, eu vou abrir a panela pra passar em outra panela, ok? Aí, gente. Eu vou fazer o meu arroz aqui, ó. Um banho de porco. E vou colocar aqui essa misturinha aqui, ó. Olha como é que a gordura vai estar tão quente. Então, eu não vou deixar porque senão é perigoso queimar, gente, ó. Já vou fritar bem ela aqui, ó. E vou soltar a cenoura. Ó, gosto de arroz com alguma coisa de legumes dentro. Olha só. Ele fica bem douradinho com a cenoura, o arroz. A panela tá bem quente, eu não posso bobear, senão ela vai ficar escura. Tá vendo? Então, aqui eu solto o arroz. Eu não lavo o arroz, gente, porque já é um arroz lavado, viu? Vem inscrito no pacote. É um arroz agulhinha que precisa de lavar. E essa panela aqui, fica aqui essa panela. Essa panela aqui, ela é uma panela elétrica. Olha, eu gosto de fazer aqui, quando eu coloco a água servendo, eu já levo lá pra elétrica, ela se vira sozinha. Ela faz e apaga sozinha. E hoje eu tô se preocupando. Ninguém não tá se preocupando que vai queimar o arroz. Tô fazendo outra coisa. Olha como é que fica, bem bonitinho, tá vendo? Vocês gostam de arroz com cenoura, gente? Eu amo arroz com cenoura. Então, vamos aqui, já pegar a água servendo. Ó, só cobre o arroz. Tá ótimo. Olha como é que fica, douradinho, ó. Fica bem gostoso mesmo pra comer com frango. Então, aqui, vou pôr mais um pouquinho. E fica um arroz bem soltinho nessa panela aqui. Igual eu disse pra vocês, gente. Ela fica 24 horas o arroz quentinho. Quando fica na tomada, tirou da tomada, ela esfria. Vai esfriando gradativamente. Quando ela abrir fervura, eu levo pra lá. Então, vamos esperar. Vou desligar o fogo, pessoal. Vocês viram que já pegou fervura. Vou levar aqui, ó. Na minha panela. Já tá na tomada. Abaixo aqui, ó. Aí, ela vai fazer tudo sozinha. Não precisa de eu se preocupar. Daí, quando entrar no verdinho, ela já tá pronto o arroz. Olha só, gente. Com poucos minutos, está todo vapor o arroz. Tá vendo aqui o vapor dela saindo? Olha só. É bem rapidinho que essa panela faz arroz. E sai um arroz soltinho maravilhoso. Olha só, pessoal. Já tá bem, bem molinho. Olha lá o pé, como é que tá tirando... Tá saindo a carninha do ossinho, ó. Eu vou pelo pé. Então, aqui, gente. Eu tô com a panela de barro. Gente, primeiramente, vocês passam um óleo por tudo na panela de barro pra pôr no fogo, viu? Se não, essa panela de barro, ela trinca. E não esquece de passar, gente, porque ela trinca. A outra tampa da outra panela pequena trincou porque eu não passei o óleo, tá? Isso aqui foi alguma cebolinha que grudou e queimou. Olha só. Então, agora, gente, o que nós vamos fazer? Vamos descer o quiabo aqui no meio e vamos deixar cozinhar. Olha que coisa linda. Esse quiabo aqui, ela vai cozinhando aos poucos agora, né? Olha só que maravilha. Deixa eu ver se tá bom de sal aqui em cima das costas da minha mão. Tá ótimo. Agora aqui eu vou pôr umas folhinhas de louro e um pouquinho de cominho. Só isso. Só uma pitadinha. Ó, pitadinha de cominho. Então, vamos deixar ela ferver, porque quando essa panela esquenta... Gente, olha aqui também o que eu coloquei no meio. Machixe baiano. Muitos falam machixe baiano, outros falam machixinho da roça, né? Ó, aqui hoje é uma comida totalmente da roça. Olha aqui a tampa, já secou, ó. Tá vendo? Passei o óleo e já secou. Nossa, o cheiro aqui tá predominando a cozinha. Então, a coisa aqui, o quiabo, ele é bem rápido. Ó, como é que tá bem molinho essa coxa, ó. Bonita. Tá saindo do osso. Então, vamos deixar mais uns cinco minutinhos aqui. Eu sei que vocês estão ansiosos pra ver. Mas já, já vai estar pronto. Quando isso aqui esquenta, sai de baixo. Gente, está finalizando já, olha só. Que perfume mais gostoso de uma comida, gente, olha. Que delícia. Mais um pouquinho. E já vai estar tudo bem. Olha aqui o machixinho da roça. É uma comida bem caipira. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? E hoje eu vou provar a comidinha da mamãe aqui. Hoje ela fez um franguinho com... Quiabo. Quiabo. Comida mineira. Comida mineira. Vamos lá, então? Põe o prato aqui mais perto. Nossa. A cara tá ótima. Aí tem o arrozinho com cenoura também. Gente, eu amo quiabo. Eu gosto quiabo na salada. Nossa, mãe, tá bom? Você não gosta daqui? Tira esse pedaço aí. Não. Tá bom. Aqui é quiabo. Não, tá bom. Pronto. Prova e diga pro meu povo se ficou bom. Tá quente, povo? Tá quente. Eu não vou pedir pra ela provar a salada, porque essa daí pra comer salada, gente, é difícil. Eu não gosto de escarola. Não gosto de escarola, não gosto de almeirão, né? Não gosto de giló. A única salada que ela come é de alface. Alface, eu gosto de quiabo, eu gosto de beterraba. Vamos provar esse frango, gente? Eu amo coxa. Coxa sobre coxa. Ah, aqui o pedaço dela é coxa sobre coxa do meu esposo é o peito. Pode soprar, né? Pra não queimar a língua com boca. Com certeza. Você tá ao vivo e as cores. Gente, esse arroz ficou maravilhoso. Eu dei uma provadinha nele. Gente, ficou bom. Gente, tá uma delícia. Adorei. Franguinho com quiabo, hein? Essa é uma comida mineira. Deixa eu contar a historinha bem rápida pra vocês, gente. Eu fui viajar pra Bahia e passei num lugar e tinha uma... Olha, gente. N's pratos de comida. E eu vi lá na panela de barro frango com quiabo. Eu não comi. Mas eu fiquei com uma vontade, gente do céu. Já fiz várias vezes, já comi. Mas aquele frango tá na minha mente. Quando eu for pra Bahia, então a gente sempre quer ir de voo. Eu falei, não, vamos de carro. Eu quero passar naquele lugar. Eu quero comer aquele frango lá. Lá em Minas Gerais. Eu nem sei o lugar. Então, ficou assim, gente. Eu quero comer aquele frango lá ainda. Porque tá na minha mente até hoje. Gostou, filha? Se você gostou, já dá um tchau. Vamos despedir. Pessoal, por favor, deixa o like. Comenta aí. Isso é imprescindível, né? Pro canal, né? Pro YouTube aí. Agilizar e levar pra mais gente aí. Vamos comer um quiabo, gente? Quem gosta de quiabo aí? Eu amo quiabo. Quiabo salada. Só não gosto do quiabo frito. Você acredita? Quiabo frito eu não gosto. Agora, quiabo na salada e assim, eu adoro. Eu também gosto mais de quiabo salada. Porque é mais saudável, gente. Porque vai o azeite, vai o limão, né? Vai um pouquinho de sal. E agora o frito, o frito só leva gordura e sal. Então, não é bom pra saúde. Então, é isso aí, gente. Se vocês gostaram, já deixe aquele montão de like aí pra Mariazinha. Tá bom, gente? E também compartilhe, que é bastante importante aí pro canal. Também vocês se inscrevam no canal, aqueles que vêm chegando agora. Não só visualiza não, gente. Gente, se inscreva pro canal aí. Dá um arranque. E ativa o sininho pras novas notificações. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Um bom almoço pra todos. Ficam com Deus. Fica aí com a minha filha, ó. Se deliciando aí. Porque daqui a pouquinho, eu vou comer um pouquinho também. E meu marido está na fazenda. Teve uma escrita aqui. Pediu pra gravar meu marido, gente. Eu não vou fazer isso contra a vontade dele. Ele é sistemático. Então, eu não vou fazer isso. Só se for na ocasião própria. Aí vocês vão ver ele. Tá bom? Mas não vai faltar a oportunidade. Tá bom, gente? Ficam todos com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Aqueles que todos que me acompanham. E beijo no coração e tchau, tchau.